Categoria semiprofissional, na pista José Roberto e Lara Savick Próximo casal, categoria semiprofissional, Rikta, João Alviz e Gabriela Milanga Próximo casal, Guilherme Almeida e Camila Rossi Próximo casal, Guilherme Almeida e Guilherme Almeida Próximo casal, Tongue Style e Juliana Boncante Próximo casal, Rafael Azorana e Luana Lenis Próximo casal, Categoria semiprofissional, na pista Michael Anderson e Jana Ina Polanyi Próximo casal, semiprofissional, na pista Michael Anderson e Guilherme Almeida Próximo casal, Guilherme Almeida e Reni Polanyi Próximo casal, Guilherme Almeida e Lucas Próximo casal, Guilherme Almeida e Leith Um minuto de salsa para vocês aquecerem. Um minuto de salsa para vocês. 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 Um minuto de salsa para vocês.